Fala aí galera, aqui é o Arte na Parede, trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui hoje no condomínio Viver em São Leopoldo, entregando um apartamento que a gente fez parte de parede, tá? Esse banheirinho aqui, fizemos a cozinha e mais a lavanderia, certo? Então eu quero mostrar para vocês aqui os detalhes aqui desse banheiro, ó. Ele tem, acho que ficou um pouco escuro aqui, ele tem uma, deixa eu ver se eu posiciono melhor aqui. Ele foi colocado uma cerâmica aqui, que ela imita uma pastilha, tá? Uma cerâmica mais escura, certo? Vamos ver se de longe pega um pouco melhor. Eu acho que pega aqui, ela imita uma pastilha, essa cerâmica que a gente botou em todo o fundo do banheiro. E puxamos um listelo da quarta cerâmica para cima, toda essa parte aqui, até a beirada da porta aqui, certo? Ele vem mais essa parte aqui, fizemos toda uma volta aqui nesse banheiro. E mais esse 45 graus aqui, fechadinho também, para dar um acabamento mais bonitinho, tá? Então aqui está toda cerâmica, branca, uma cerâmica lisa, brilhosa, bem bonita pra caramba, certo? E aqui está esse trabalho. Fizemos também esse piso aqui em 45 graus. Se vocês conseguem ver aqui, estou vendo ele com ele em 5 graus, ele deu um pouquinho de trabalho pra gente. Porque ele é muito pequeno, o banheiro. E aí o recorte, acaba fazendo muito recorte. E os recortes pra acabamento, tipo de ralo, coisa assim, ele acaba sendo muito complicadinho de fazer, tá? Mas aqui pra vocês sentirem como é que é mais ou menos o detalhe do negócio, ó. Que ele ficou com o filetizinho aqui, mas ele fez o mesmo acompanhamento também, tá? Aqui tinha uma muretinha de concreto e a gente acabou fazendo também esse... Colocando o listelinho aqui no muretinho, fechado também em 45 graus, na mesma tonalidade do fundo do banheiro. Pra dar uma quebrada nesse branco aqui, certo? Então fizemos toda essa muretinha aqui, fechadinha aqui e fechadinho ali também, tá? Então ficou esse puxadinho aqui, com essa janelinha bem bonitinha também, E ficou esse puxadinho aqui de todo o listelo que a gente fez no banheiro, tá? Aqui na rua eu quero mostrar pra vocês essa cerâmica, que ele é dividido em três partes, na verdade é dividido em três partes. O box, certo? O box lá, sanitário aqui, e aqui fica a parte do lavabo, tá? A gente colocou essa cerâmica, ela imita uma pedrinha, certo? Fez todo esse acabamentinho aqui, ó, bonito. Quero mostrar pra vocês aqui em cima também esse rebaixinho ali, ó. Esse quadradinho que a gente recortou tá bem fechado em 45 graus ali em cima, certo? Aqui a gente tem um probleminha um pouco de diferença da porta, mas a gente tentou matar no rejunte pra ele ficar bonitinho, tá? Da mesma coisa aqui. Então colocamos dos dois lados essa cerâmica, que é uma cerâmica bem bonita, bem acabadinha, tá? Então tá aqui a parte do lavabo. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte da cozinha, que a gente acabou fazendo também. Essa parte da cozinha toda aqui, onde ele puxa o silistelinho aqui, que é chamado de espinha de peixe, certo? Tá aqui toda ela acabadinha, ó, toda essa cozinha aqui. Ele puxa o silistelinho toda a parede, tá? Eu queria mostrar esse detalhe aqui pra vocês, que é o seguinte, ó. Esse detalhe no canto aqui, ó. Ele puxa daqui pra cá, ó. Então quando a gente fez o recorte aqui, essa parte aqui, a gente colou pra ele dar a impressão de um segmento da própria espinha de peixe, tá? Porque ela tem, se medir essa com essa, ela dá o mesmo tamanho. Então, a gente fez o recortezinho pra ele dar a impressão de que tem uma continuidade no detalhe da cozinha aqui, tá? Foi toda uma cerâmica branca, feito aqui. E aqui também, a gente fez essa lavanderia, a parte de lavanderia, tiramos um tanque que tinha aqui e colocamos essa cerâmica aqui de 57 por 32. Ela tem uns pontinhos, ela tem uma mini pastilhazinha, né? Bem pequenininha, os quadradinhos bem pequenininhos. A princípio, o cliente não ia fazer essa parte aqui, ó. Certo? Mas ele acabou tocando ela, porque aqui ele vai no armário depois, tá? Então, a gente fez aqui, aqui a gente só continuou o recorte nesse canto aqui, tá? Pra fechar toda ela. Já que ele ia perder esse espaço aqui, então acabou decidindo fazer toda ela aí, tá? Então, tá aqui esse apartamento entregue aqui no condomínio viver, tá galera? Então, se gostou, entra lá no www.facebook.com.br www.artenaparente.com.br Dá uma clicada lá, dá um ok, dá um joinha pra nós lá, dá um curtido, dá um compartilhado que a gente agradece, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, um abraço e até. Obrigado. Obrigado.